Estamos em 1889, o ano certo, o mês certo, o dia certo e a hora exata para consumar nosso amor. Hum, vai ser uma loucura, Boris. E procriar o meu herdeiro, o pequeno Boris, que há de ser um vampiro muito mais poderoso que seu papai. Muito mais. O que foi, mon amor? Mina. Mina. Eu estou sentindo um cheiro de medo em ti. Mais do que isso, eu estou sentindo um cheiro de pavor. Mina, o que está acontecendo? Diga-me. Boris. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu sou a mais infeliz das vampiras. Eu sou uma desgraçada. Eu não posso te dar um herdeiro. Eu não posso ter filhos. Eu sou infértil. Ai de mim! Tu me juraste. Tu me garantiste. Eu menti. Mas menti por amor, para não perder você. Mas... Mas eu preciso ter um filho. Só com um herdeiro eu poderia me tornar... Um vampiro mestre dos mestres. Eu sei. Talvez eu até aceite que você tenha um filho com outra mulher. Mas lançarei contra esta mulher... A minha mais terrível maldição. A mulher que derá luz a um filho teu morrerá na mesa de parto. E esta maldição, Boris... Não poderá ser anulada por você nem por ninguém. Não. Eu não posso permitir que Cecília morra outra vez. Então esta aí foi mais do que um namorico sem importância. Você está esperando há séculos e séculos que ela volte à vida. E quando ela voltasse a viver... Você me daria um pontapé no traseiro. Pois esqueça! Tu fizeste muito mal, mina. Eu devia... Te destruir. Então acaba comigo. Vai. Me destrói. Me castiga. Rasgue esse pescocinho que já foi seu. Sinto o cheiro... De carne humana. Eu também senti. Mas pensei que fosse o jantar. Prepara-se, Boris Partito. Chegou o momento da destruição. Tô moço de invadir meu bar quando estou em plena lua de mel com minha maga. Eu vocês conjuro. Seres de infierno. Tu vais a volver à la oscuridade, às tiniebras, de onde has venido. Mas o que é isso, boyzinho? Um espetáculo? Você contratou um palhaço pra nos divertir. Isso, minha querida, é um pateta chamado Eflonno Famburger. Que se joga um caçador de vampiros. Esqueceste, cretino, de que... A tua água benta, a tua cruz de tuas estátas só fazem efeito se tiveres feto. Fê! Fê! Não faz isso, não. Boa noite, meu filho. Boa noite. Boa noite, mãe Obrigado, tá? Zeca, pela última vez Bota uma coisa dentro dessa sua cabecinha Vampiros não existem E se existissem, mãe? Se tivesse entre nós? Eu jamais ia deixar um monstro desse Chegar perto do meu filhote, imagina Não dizem que um vampiro só entra numa casa Se for convidado? Pois então, senhor vampiro, se quiser pode entrar Mas vou logo avisando que vai levar umas boas vassouradas E sair ventando daqui Mãe, fale isso, nem brincando Minha princesa Cecília Minha amada imortal Obrigado por teres me convidado a entrar em tua casa, Lívia